o pessoal esse aqui é o bicho bicho pau tem que ter uma fomeca passando por aí fica quietinho você parece um gravetinho você mexe com ele fica quietinho só se você conhecer mesmo e observar para perceber ele mexendo um pouquinho eu mexi com ele ali é mais um vídeo pessoal o serrado bioma natural gobes os braços pernas fininha